Ah, querida! Gente, olha que gostoso, uma semana repleta de trabalho. A voz de titia tá até meio rouca, ó, tá pra até perceber, né? Quinta-feira, sexta, sábado e hoje, domingão, dia 16 de setembro de 2012, fazendo o quê? Indo pra um chá de lingerie aqui no Campolim. Olha que gostoso. Afinal, gente, a drag mais badalada, mais fervida e mais colorida de São Paulo é a NB. Dá uma ligadinha também e faz um orçamento babadeiro pra sua vez também ficar diferenciada, toda cheia de glamour e com muito brilho. www.nb.com.br E como sempre, atrás aqui tem uma menina, olha aí se filma, né? Afinal, equipe NB faz parte dessa menina também, gente. Quando ligava lá, ali no evento, ali no NB evento dela. Um beijo, frecuida bonecona.